Olá, pessoal! Hoje, nosso desafio é no reino animal. Em nosso quiz, cada afirmação esconde curiosidades verdadeiras ou falsas. Sua tarefa é descobrir quais são reais. Prontos para a jornada? Vamos lá! Os tubarões não têm ossos. Os tubarões têm um esqueleto feito inteiramente de cartilagem. Os flamingos são naturalmente rosados. Eles são brancos. Sua cor rosa vem dos pigmentos encontrados em seu alimento, como camarões. As zebras têm listras para camuflagem. As listras ajudam a camuflar as zebras de predadores. Você está no canal Pergunto Responde. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Os pinguins só podem ser encontrados no Polo Sul. Além da Antártica, pinguins podem ser encontrados na América do Sul, África, Austrália e Nova Zelândia. Os morcegos são cegos. Muitos morcegos têm uma boa visão, mas usam ecolocalização para navegar no escuro. Os elefantes têm a gestação mais longa dos terrestres. A gestação de um elefante pode durar até 22 meses. Os cães só vêm em preto e branco. Cães podem ver cores, mas em um espectro mais limitado do que os humanos. As lulas têm três corações. Duas bombas para os branquias e uma para o resto do corpo. Os camelos armazenam água em suas corcovas. Eles armazenam gordura, que pode ser convertida em água e energia. Os golfinhos dormem com um olho aberto. Eles mantêm metade do cérebro acordada para controlar a respiração e ficar atentos a predadores. Os leões são os únicos felinos que vivem em grupos. São conhecidos por formarem alcateias. Uma lesma tem quatro narizes. As lesmas têm quatro tentáculos sensoriais. Dois para sentir e dois para cheirar. Todos os ursos hibernam no inverno. Nem todas as espécies de ursos hibernam. Os rinocerontes têm uma visão excelente. Eles têm uma audição e olfato aguçados, mas visão ruim. As girafas não têm cordas vocais. Elas têm cordas vocais, mas raramente emitem sons. Os coelhos podem ver atrás deles sem mover a cabeça. Devido à colocação de seus olhos, coelhos têm um campo de visão quase completo. Os crocodilos podem viver até 100 anos. Alguns crocodilos podem viver um século ou mais. Os pombos podem reconhecer letras do alfabeto. Estudos mostraram que pombos podem ser treinados para reconhecer palavras e letras. Chimpanzés e seres humanos compartilham 99% do DNA. Chimpanzés são nossos parentes vivos mais próximos. As vacas têm quatro estômagos. Elas têm um estômago com quatro compartimentos distintos. Os golfinhos são peixes. São mamíferos aquáticos. As formigas dormem. As formigas não dormem da mesma forma que os humanos. Os tigres têm a pele listrada. Assim como seus pelos. A pele sob o pelo também é listrada. Os cangurus não conseguem andar para trás. Devido à sua estrutura corporal, eles não podem se mover para trás. Os pássaros não têm paladar. Muitos pássaros têm menos papilas gustativas do que os humanos. Mas ainda podem sentir gosto. Os ursos polares têm a pele preta. Sua pele é preta. A pelagem é transparente e parece branca por causa da luz refletida. As cobras têm pálpebras. As cobras não têm pálpebras móveis. Os camaleões mudam de cor para se camuflar. A mudança de cor é principalmente devido a mudanças de humor, temperatura e comunicação. E assim concluímos nossa aventura pelo reino animal. Espero que tenham se divertido e aprendido curiosidades incríveis. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais quizzes fascinantes. Até a próxima!